No círculo de centro O representado abaixo, este é o círculo de centro O, o segmento de reta SE é um diâmetro, então, aqui está SE. Vou evidenciar com cor. Isto é um diâmetro, é o que nos estão a dizer. E perguntam-nos qual é a amplitude do ângulo ISE. Então, é isto que nos interessa, a amplitude do ângulo ISE. ISE. Então, vamos tentar descobrir a amplitude deste ângulo aqui. Tal como sempre, incentivo-vos a fazerem pausa no vídeo e a tentarem fazer por vocês próprios. Então, na verdade, há várias formas através das quais podemos resolver este problema. A primeira que me salta à vista é que há aqui uma série de triângulos. E podemos usar o facto de a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus. Então, olhemos para este triângulo. Nós já sabemos que um dos ângulos, sabemos que este ângulo mede 27 graus. Se conseguirmos descobrir este ângulo aqui, este é o ângulo SIE, Então, se soubermos dois ângulos internos de um triângulo, conseguimos descobrir o terceiro. E este aqui, SIE, conseguimos descobrir porque é suplementar a este ângulo de 61 graus. Então, este ângulo aqui vai ser, este ângulo mais o ângulo de 61 graus vai ser igual a 180 graus, pois são suplementares. Ou então, podemos dizer que este ângulo aqui é 180 menos 61. E quanto é que isso dá? 180 menos 60 é 120. E depois menos 1 dá 119. 119 graus. Sendo assim, este ângulo que estamos a tentar descobrir, este ângulo mais os 119 graus mais os 27 graus, vai ser igual a 180 graus. Logo, também podemos dizer que este ângulo é 180 menos 119 menos 27. O que vai ser igual a, vamos cá ver, então, 180 menos 119 é 61. E depois, 61 menos 27, 61 menos 27 é 34. Então, aqui temos a amplitude do ângulo ISE é igual a 34 graus. Agora, eu tinha dito que havia múltiplas formas de descobrirmos este valor. Então, vou fazer de mais uma forma. Vou apagar o que já está escrito. Nós já descobrimos a resposta, mas quero mostrar-vos que há várias maneiras de chegarmos lá. Então, a amplitude do ângulo ISE continua a ser o que queremos descobrir. E outra abordagem pode ser. Nós sabemos que temos aqui alguns ângulos, alguns ângulos inscritos neste círculo. E sabemos que se um ângulo inscrito intercepta uma semicircunferência, então, este ângulo é um ângulo reto. Vai ser um ângulo de 90 graus. Então, vamos ver, este ângulo aqui, o ângulo SLE, intercepta um arco que é uma semicircunferência. Então, este ângulo aqui vai ser de 90 graus. E nós podemos usar esta informação para descobrir este ângulo. Se olharmos para este triângulo, sabemos que 90 mais 61, mais este ângulo, vai ser igual a 180 graus. Então, este ângulo aqui, uma outra forma de pensar nisto é, este ângulo é 180 menos 90 menos 61. 180 menos 90 é 90 e 90 menos 61 é 29. Então, este aqui tem 29 graus. 29 graus. Agora, sabemos que o arco correspondente a um ângulo inscrito é 2 vezes a sua amplitude. Ou seja, este arco aqui, este arco tem o dobro da amplitude do ângulo LSI. Ou seja, o arco LD, o arco LD é 2 vezes 29 graus. Ou seja, 58 graus. 58 graus. Pelo mesmo raciocínio, podemos encontrar o valor do arco SL. Uma vez que este arco é o arco correspondente a este ângulo inscrito, o ângulo SEL, cuja amplitude é conhecida. Se este ângulo é 27 graus, o seu arco correspondente é o dobro deste valor. Ou seja, SL é igual a 2 vezes 27 graus, que é igual a 54 graus. Então, já sabemos a amplitude destes dois arcos. Se repararem, o ângulo que é alvo da nossa questão é um ângulo inscrito neste arco aqui. Este arco aqui, juntamente com os arcos SL e LD, fazem uma semicircunferência, cuja amplitude é 180 graus. Então, se fizermos 180 menos 54, que é este arco aqui, menos 58, que é este arco, descobrimos a amplitude do arco DE. Este arco aqui. 180 menos 50 é 130, menos outros 50 é 80. Subtraímos 8, ficamos com 72. E subtraímos 4, obtemos 68. Este arco tem uma amplitude de 68 graus. O arco DE é 68 graus. Agora, basta fazer metade deste valor e descobrimos a amplitude do ângulo ISE. 68 a dividir por 2 é 34 graus. 34 graus. Precisamente o valor a que chegámos anteriormente. A forma como fiz agora é um bocadinho mais difícil, depende do que é que é mais intuitivo para cada um. A primeira forma parece um pouco mais fácil, mais simples, mas é bom reparar nestas coisas diferentes. E, pelo menos, aqui usámos a relação que existe entre a amplitude de ângulos inscritos e os arcos que interceptam. Os seus respectivos arcos correspondentes. E se estiverem a dizer Oh, mas como é que nós sabemos? Bem, nós já o demonstramos noutros vídeos, que podem ir rever. Mas o que essa relação diz é o seguinte, que a medida de um ângulo inscrito é metade da medida do arco que intercepta. E essa foi a nossa base de trabalho nesta última forma de resolver o exercício.